Conversar com o atacante Leandro, Leandro, o Ivan acabou de te elogiar aqui, fez um bom jogo, né, taticamente, tecnicamente, apesar de você estar há pouco tempo treinando, mas a vitória não veio. Por que você acha que o Botafogo não conseguiu esse bom resultado, apesar de ter sido até superior ao Lajadense em certos momentos do jogo? Primeiramente, né, a gente tem um time rápido, um time baixo, de bastante qualidade, de toque de bola, de jogadores que têm um individualismo, e num campo como esse aí estava impraticável, né, era mais, era bola rifada, disputada, e a gente também conversou antes do jogo que a bola parada decidia, né. E eles foram felizes numa bola parada, a gente teve várias outras chances em que a gente criou, que a gente teve um pouco mais de oportunidades, mas hoje não conseguimos concluir em gol. Mas vamos ficar lamentando, vamos seguir com a cabeça em pé. Eu acho que o trabalho, independente de ter perdido, o trabalho está sendo bem feito, eu acho que o nosso time evoluiu demais, pelo que eu pude acompanhar do primeiro jogo para esse. Temos um jogo fora agora, e mais dois em casa, que a gente tem total condições de fazer o resultado e voltar novamente a sonhar na classificação. Você se surpreendeu com a sua condição dentro do campo? Você conseguiu praticar bem o futebol ali, saiu por causa de cansaço? Mas pelo ritmo, né. Há muito tempo que eu não jogava, é um jogo, campo pesado, muito desgaste. Creio que eu procurei envolver, procurei achar espaço, procurei movimentar. É claro que várias vezes eu fiz jogadas, criamos espaço, mas quando era para concluir, a bola acabava em alguns momentos parando, até atrasando algumas jogadas. Como eu disse, o trabalho está sendo bem feito, o empenho da rapaziada, a dedicação, eu acho que não faltou. Futebol é detalhes, ele soube aproveitar e continuar com o pé no chão, com o trabalho que a gente tem feito. Eu tenho certeza que no próximo jogo, se o campo tiver condições de trabalhar bem a bola, a gente vai fazer um bom jogo e consequência disso a vitória. Você é um jogador experiente, já passou por situações piores que essa, de perder um jogo fora de casa, um jogo que era importante a vitória. O que você pode passar de tranquilidade para os jogadores, para que essa derrota não acabe atrapalhando o andamento das próximas partidas, que a responsabilidade, lógico, continue, mas que a pressão não atrapalhe. Eu acho que todo mundo, quando você sai de campo, todo mundo se olhando, todo mundo vendo que a dedicação e o empenho de todos foram iguais, todo mundo correu do mesmo jeito. Isso é satisfatório, eu acho que isso te coloca vendo que você está no caminho certo. Então, eu acho que todo mundo está consciente, todo mundo deu o seu melhor, dentro das condições que o jogo podia evoluir. Em um momento, quase a bola não rolou, então, não faltou empenho. Teve hora que teve que dar, carrinho com a cabeça, os jogadores deram. Então, não foi por falta de vontade que não ganhou, e eu acho que sim, no detalhe, eles aproveitaram. Obrigado. Obrigado.